O governo federal adia o prazo para recadastramento de armas de fogo. O prazo venceria no próximo dia 13 de abril, mas foi adiado em 30 dias a pedido dos parlamentares ligado ao setor de segurança pública, a chamada bancada da bala. Com o adiamento, os donos de armas de fogo compradas a partir de maio de 2019, colecionadores, atiradores e caçadores têm até o dia 3 de maio para fazer o recadastramento no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. Quem não fizer, poderá ter a arma apreendida por infração administrativa. Quem não quiser mais a arma de fogo, poderá devolver num dos postos de coleta da campanha do desarmamento. O número de armas no Brasil cresceu nos últimos anos devido à política de incentivo e facilitação de compra, adotada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde o decreto, em fevereiro, o governo federal recadastrou 824 mil armas no Sistema da Polícia Federal. O volume supera o registrado pelo Exército, que tinha 772 mil armas no sistema.